Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu quero falar sobre as HQs que eu quero continuar a colecionar nesse ano 2021. Bom pessoal, eu fiz um vídeo recentemente sobre os mangás que eu quero continuar comprando em 2021, nesse ano. Eu fiz uma seleção aí de quase 10 títulos mais ou menos e nesse vídeo eu separei as HQs que eu quero continuar comprando e gostaria muito que vocês comentassem ao final do vídeo quais são as HQs que vocês querem comprar, os mangás também, que vocês querem continuar, não sei, nesse ano de 2021. Tendo em vista que os quadrinhos estão muito caros, a dificuldade de você comprar alguns títulos, de você encontrar alguns títulos, impede bastante você colecionar muitos títulos. Então eu estou enxugando um pouco o número de publicações que eu estou comprando, eu quero focar mais em algumas HQs, terminar alguns mangás que eu já estou colecionando e vou evitar ao máximo pegar novos títulos. Neste ano de 2021 eu quero focar em não comprar títulos muito longos, eu quero continuar os títulos, eu já estou comprando e curtindo bastante, eu quero terminar essas publicações e pegar apenas títulos menores, on-shots, graphic novels, quadrinhos que não tem muitos volumes. O foco é esse para esse ano. Já tem uns dois anos mais ou menos que eu estou focando em comprar mangás. Eu venho comprando muitos títulos e eu quero parar um pouco com isso e focar em algumas HQs. Porque são títulos que mais maduros, podemos assim dizer, são títulos que você consegue aprender um pouco mais, tirar um pouco mais da leitura, não que os mangás não tenham esse mesmo foco, muito pelo contrário. Eu quero muito focar na editora Veneta, ela tem uma lista de publicações para esse ano muito boa, até fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Ela tem algumas HQs muito boas também, editora Mythos. Infelizmente são títulos um pouco mais caros, a editora Pipokina aqui também, mas são títulos muito bons e eu acho que vale a pena um investimento. Mas tá pessoal, quais são as HQs que eu quero continuar a comprar esse ano? Eu separei aqui pessoal, o Demolidor, da editora Panini, já ia falar Pipokina aqui, não sei porquê. Da editora Panini, até o momento foram publicadas três edições. Deixa eu ver qual é a capa da edição número 1 aqui. Eu acho que é essa, a edição número 1, a edição número 2, e a edição número 3, eu comecei a ler esse material aqui, tô na metade e cara, que material primoroso, tô gostando bastante dessa fase e com certeza é uma história que eu quero continuar a comprar, até eu achar que devo continuar e o preço não é tão caro assim, né? Custa R$20,90 essas publicações e não dá pra entender muito bem como que funciona a editora Panini, né? Alguns títulos são bem em conta e alguns são extremamente muito caros. Outra HQ que eu quero continuar comprando nesse ano é o espetacular Homem-Aranha, a edição definitiva da editora Panini. Eu acho que até o momento foram publicadas quatro edições, eu tenho apenas a primeira e preciso correr atrás das demais edições porque é um título muito bom, é bem divertido e aqui conta com as primeiras histórias do Homem-Aranha. Cara, lê esse material que você não vai se arrepender. Praticamente eu parei de comprar, de acompanhar as mensais, a única que eu acompanho é o Batman, a editora Panini aumentou, o preço de capa desse material passando de R$10,90, se não me engano, para R$20,90, porém vem com mais páginas, não tantas assim, 96 páginas, ou pelo menos não vem com tanto de páginas, que justifica o valor, mas o Batman é um dos meus personagens favoritos, eu gosto muito de acompanhar as histórias do morcegão e quero continuar com essa história até onde dá também. Se eu curtir as histórias, eu vou continuar comprando, se não, eu vou parar porque tá muito caro. Outra coleção que eu vim acompanhando e curtindo bastante é o Immortal Hulk. Eu tinha começado a ler essas histórias e não vim curtindo tanto, eu achei as histórias bem mais do mesmo assim, mas conforme eu fui lendo as histórias, eu não abandonei, me agradou bastante, vem me agradando bastante e eu quero continuar com essa coleção do Immortal Hulk. Essa aqui é a primeira capa, ou melhor, a capa do primeiro volume, temos também o segundo volume. Até o momento foram publicadas seis edições. Olha que bacana. Sou muito fã do Hulk, é um ótimo personagem e são poucas histórias que me agradam do personagem ultimamente. Bom pessoal, agora vamos para os famosos Omnibus, que são aquelas edições gigantescas. Deixa eu pegar aqui bem no fundo. Temos aqui, galera, Quarteto Fantástico, que é um quadrinho da editora Panini, é uma obra da editora Panini, e aqui contém o primeiro volume da fase do John Barney. São apenas duas edições, ou seja, falta apenas mais uma, então eu quero comprar. Apesar do preço ser um pouco alto, extremamente alto na verdade, é uma ótima coleção, sou muito fã do John Barney e quero continuar com essa fase, então eu vou comprar. Quarteto Fantástico, o Omnibus da editora Panini. Olha o tamanho desse material. Olha essa lombada. Gigantesca. Eu também quero continuar com o Conan, o Bárbaro. É uma edição bem parecida com o Quarteto Fantástico, ou melhor, tem quase 300 páginas a menos do que o Quarteto Fantástico, porém ele tem um papel offset e parece ser do mesmo tamanho e tal. Mas é um ótimo personagem também, é uma ótima história, eu curti bastante. Eu não sei quantos Omnibus serão ao total, mas eu curti bastante essa HQ, já terminei de ler esse material, achei muito boa e com certeza eu quero continuar com essa fase também, ou melhor, com essa coleção, porque na minha opinião vale a pena pela qualidade de história, apesar de ter um preço um pouco alto também. Bom pessoal, são essas as coleções de HQs que eu quero continuar a comprar nesse ano de 2021. Comentem quais as coleções que vocês querem, que vocês pretendem comprar, ou continuar colecionando em 2021. Curte, compartilhe, se inscreva, não deixe de comentar, o seu comentário, a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal e até os próximos vídeos. Um abraço, fui!